Olá meus amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação, sexta-feira, final de semana aqui na BNTV, aqui na Cidade de Ourinhos, o programa Cidade em Ação sempre trazendo as notícias da cidade, tudo que acontece nas festas, eventos, notícias policiais, graças a Deus, hoje não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma notícia policial hoje, quer dizer, eu até nem gosto muito, mas é importante levar até vocês as notícias, né gente? Embora o nosso slogan seja a BNTV, sempre leva o Melhor de Ourinhos para você, mas tem os problemas também, nós temos que abordar esses temas, porque não é tudo um mar de rosas, né? E vocês precisam ficar antenados e informados dos problemas para vocês ficarem precavidos, né? Olha que palavra chique, né? Agora acertei, né? Muito bem, agora nós vamos acompanhar uma reportagem que a nossa jornalista, a querida Ariane Sales, e o nosso cinegrafista, o Haroldo, prepararam sobre o Dia do Soldado, que foi comemorado na quinta-feira, 25 de agosto, né? E essa data relembra o aniversário de Duque de Caxias, que foi considerado o patrono do Exército Brasileiro. Em Ourinhos, o tiro de guerra realizou uma solenidade que contou com a presença de autoridades e familiares dos conhecidíssimos atiradores. Vamos ver! Na bandeira, o lema Ordem e Progresso, e no grito dos atiradores... Foi com esse clima de patriotismo, de amor ao município e ao país, que o tiro de guerra 02-026 comemorou o Dia do Soldado. A data foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu no mesmo 25 de agosto, mas em 1803, na vila de Porto Estrela, no Rio de Janeiro, que hoje é mais conhecida como Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva era o seu nome verdadeiro, e como patrono do Exército do Brasil, lutou muito pelo país para defender os direitos da sociedade. Nosso Duque de Caxias, que foi um bravo guerreiro, que teve como missão principal pacificar o Brasil das inúmeras batalhas que houve. Pela sua postura nas batalhas e o modo como as conduzia, hoje ele é tido como exemplo maior do Exército Brasileiro. Reverenciar Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, se o Brasil tem dimensões continentais, é graças a ele, Caxias, o mantenedor das nossas fronteiras, do nosso tamanho de país continental. E para celebrar o Dia do Soldado, nada mais justo que uma digna comemoração. Na sede do TG de Ourinhos, houve a tradicional cerimônia, que teve o desfile com fanfarra e também em couro o hino ao Exército. Além da entrega da boina verde oliva aos atiradores da turma de 2016, e também a entrega do braçal aos novos monitores. No dia de hoje, estaremos também entregando a boina aos atiradores e também aos braçais dos novos monitores. São quantos atiradores que hoje recebem a boina? Hoje são um total de 70 atiradores e 20 monitores. Para receber a boina, eles tiveram algum preparo especial? Sim, além das instruções dentro aqui do tiro de guerra, também passaram por um exercício de campo, onde passaram por diversas atividades e oficinas, que obtiveram o êxito e agora conquistaram a tão sonhada boina. Para o atirador Leonel, receber a boina verde oliva e o braçal foi muito gratificante. Eu também me sinto muito orgulhoso. Todo mundo aqui vibrou bastante no campo, né? Tanto no campo quanto aqui mesmo, no dia a dia, é muita coisa que você passa. Desde o primeiro dia você começa a conhecer todo mundo, você convive com todo mundo. Desde as 5 horas da manhã até o outro dia, depende. Então, depois de tanto tempo, você começa a ter muita afinidade e dá muito orgulho viver tudo isso aqui. Você, diferentemente de alguns jovens, quis servir ao exército, ao TG de Ourinhos. Por que, Leonel? Eu não queria antes, no começo, né? Tinha esse receio. Mas aí, depois de vir aqui, uma, duas, três vezes, né? Na entrevista eu estava para ser dispensado, mas aí eu quis servir porque eu gostei. Eu vi como era, como funcionava e... gostei. E hoje, a recompensa de todo o seu esforço é o recebimento da boina. É, a boina e principalmente o braçal também, né? Você se candidata a ser monitor, você tem que passar por várias coisas. Daí você faz prova, comanda. Então, dá um orgulho a mais, depois de passar por tudo isso, receber o braçal. Os pais sentiram-se orgulhosos pelo momento e pela atitude do filho em fazer parte do tiro de guerra da cidade. É uma batalha, não é fácil, ele é muito dedicado, então só orgulho e felicidade de mãe mesmo, coisa de mãe. É merecedor? Com certeza. E para o pai, qual que é o orgulho de ver o seu filho hoje sendo condecorado com uma boina, que é uma honra para quem faz parte do tiro de guerra? Sim, ainda mais que ele está fazendo uma coisa que eu não tive oportunidade, né? Porque eu fui dispensado na época e hoje ele faz o que eu gostaria de ter feito. Então, para mim, é um orgulho que não tem nem como expressar. A solenidade contou com a presença dos familiares e também de autoridades do município. Realmente é emocionante para nós, nós policiais militares. Convido a todos. Nós consideramos todos soldados, não é? Eu acho que a partir do momento que você coloca essa farda, você já internaliza, como bem disse o nosso subtenente, realmente todos os valores patrióticos, sociais, que deviam estar inerentes a todos os seres humanos. Eu acho que as instituições militares, elas realmente nos obrigam a esse amor, nos encaminham, na verdade, a esse amor filial, a esse respeito pela nossa pátria, a esse amor pela nossa pátria, as coisas que são do Brasil. É emocionante realmente estar aqui e eu também me considero um soldado, me considero homenageada nessa data. Realmente valeu a pena estar aqui nessa data. Muito obrigada. O evento acontece aqui na sede do Tiro de Guerra, mas estende a todos vocês também. Sem dúvida, viu? Eu fui convidada essa semana, porque eu não posso faltar, né? Para poder estar aqui, para poder realmente prestigiar esse evento, para poder realmente mostrar para eles o valor que nós, policiais militares, também damos a essas datas, a esses valores militares, que tão bem disse o nosso subtenente. Parabéns, viu? Parabéns ao Tiro de Guerra. Foi uma mensagem emocionante, porque eles trabalham não só os fundamentos e princípios do cuidado com a pátria, da proteção à pátria, mas também da formação do ser humano enquanto cidadão. Então a gente fica muito feliz em saber que tem essa instituição aqui no município, que o subtenente e o sargento são dois profissionais extremamente dedicados naquilo que fazem dentro do exército, e eles fazem com muita maestria. A gente percebe a mudança de comportamento dos atiradores, o compromisso que eles têm. Nós temos as parcerias que fazemos com a Secretaria de Assistência e vemos muito esse compromisso que eles têm na dedicação desses trabalhos que fazemos em conjunto. Então para nós é uma alegria saber que existe aqui no município pessoas compromissadas cuidando dos nossos adolescentes e preparando-os para o mundo, não só para o exército, para tudo aquilo que o exército requer, mas preparando para a vida e cuidando. E na lógica da cultura da paz, que é o mais importante, que a gente agradece imensamente e parabeniza. Olha que legal, né? Quem nunca passou em frente de o dia de guerra, aliás, a maioria de vocês que estão assistindo devem ter feito o dia de guerra, e os nossos parabéns ao TG 02026 pelo trabalho feito aqui na cidade de Ourinhos, não só como representante direto do Exército Brasileiro na formação de atiradores, mas também prestando auxílio nas campanhas e ações sociais que são promovidas na cidade, né? Sejam elas campanha de agasalho, campanha da dengue, dentre outras, eles estão sempre de prontidão para ajudar a nossa população. Então parabéns ao TG 02026. Nós vamos chamar o intervalo, mas antes eu vou falar mais uma vez da promoção do sorteio daquele porta-retrato da São Francisco Presentes. Olha só, é um porta-retrato tamanho família, para você colocar as recordações das suas viagens, das pessoas importantes para a sua vida e depois colocar na sua sala, no seu quarto, enfim, para você ficar relembrando momentos bons, né? Porque a vida é feita principalmente de momentos bons, os ruins nós fazemos questão de esquecer, né gente? Falando em momentos bons, hoje o Palmeiras, lembrando meu amigo Fábio aqui, da Santa Rita Ferragens, está completando 102 anos de história, Palestra Itália, 1914-2016, né? São 102 anos de história, o Palmeiras aí, líder ainda, né, então? 40 pontos. 40 pontos, está disparado na frente ou não? 2 pontos atrás, está na frente do índio, na frente mesmo. Daqui a pouco ele está aqui, nosso Highlander da BNTV, fantástico, goleiro, goleiraço, vai falar conosco um pouquinho sobre o Palmeiras, sobre o Brasileirão e muito mais, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, então, nós vamos ver uma matéria bem bacana também, sobre um fórum de agricultura que aconteceu aqui na cidade, isso mesmo. Como nós já dissemos, a agricultura é o que tem segurado a balança comercial do Brasil. Em tempos de crise, se não fosse o agricultor, Nilton, nós estávamos perdidos. O caos seria ainda maior, né? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês vão ver o Sindicato Rural que realizou, junto com alguns parceiros, nessa quinta-feira, o segundo fórum do produtor ao consumidor, né? E, é claro, a nossa reportagem esteve lá, a Ariane Salles sempre antenada em tudo que acontece, junto com o seu escudeiro Haroldo, já, já, depois do intervalo, tá certo? Você continue ligado, compartilhe a nossa live aqui para você concorrer ao prêmio, ou então mande uma mensagem para nós aqui. Quero mandar um beijão para a Regina, mãe da Maria Tereza, um abraço para o meu amigo Romão Ronaldo Borges, especialista em balé, a Thalita Bertinati, o Luizão lá do Pacheco Chaves, que assiste o programa todo dia com a sua família, né, Luiz? Um abraço para você, já, já a gente está de volta, então, com mais informações para você. Até mais!